A meu e vosso este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer Numa guitarra a cantar Ficaste logo perdido Com vontade de chorar Ó gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que a recebi E pareceria ternura Se eu me deixasse embalar Era maior amargura Menos triste O meu cantar Ó gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que a recebi O meu cantar O meu cantar Ó gente da minha terra Agora que eu percebi Agora que eu percebi O meu cantar Que eu percebi Que eu percebi Que eu percebi Que eu percebi Eu acho que